Olá, meu nome é Manoel Manero e neste artigo tu vais ler por baixo deste vídeo e existem 3 competências que tu deves desenvolver se queres ter sucesso na tua vida. Eu aconselho-te o sucesso, aconselho-te a ser uma pessoa com sucesso em todas as áreas, na área financeira, na área familiar, na área da saúde, na área espiritual, na área da amizade, da sociedade. Eu acho que o sucesso é bom, eu acho que o sucesso traz muita coisa por acrescentes, não é só a parte financeira que é importante, mas também, ok, mas é bom os relacionamentos, é bom nós evoluirmos a outros patamares. E neste artigo eu identifiquei 3 competências que tu deves desenvolver enquanto pessoa. Deves fazer uma análise à tua vida, eu fiz um... eu dei uma formação e fiz também um artigo sobre essa formação onde eu falo realmente como é que nós devemos analisar o ano que passou e este ano que agora inicia. Não sei quando é que estás a ver este vídeo, mas este vídeo está a ser gravado hoje, dia 5 de janeiro de 2015, é o início do ano. E não há aquilo a melhor para nós fazermos uma análise à nossa vida que ao no final do ano que passou, ao no início deste que está a começar. É importante nós traçarmos metas, é importante nós traçarmos objetivos nossos, agarrarmos a veículos que nos consigam levar a esses mesmos objetivos, mas é muito importante nós fazermos um ponto da situação. Nós percebermos onde é que estamos, como é que chegámos aqui, que competências desenvolvemos para chegar aqui e se realmente este é o sítio que nós queremos estar ou se queremos evoluir. Eu aconselho-te sempre a evoluir, ok? Eu nunca... assim que eu me sinto confortável com alguma competência, com algum dado adquirido, com algum rendimento que eu tenha conseguido, eu tento sempre evoluir para o patamar a seguir e isso obriga-me a sair da minha zona de conforto. E é isto que eu quero trazer hoje com esta artigo. Então existem três competências que são transversais a qualquer atividade, seja que a atividade tu estejas a desenvolver, não interessa se é a internet, se são negócios tradicionais, se tens uma atividade profissional e trabalhas para um patrão, se estás a estudar, ok? Não interessa se estás a iniciar um projeto, se não interessa. Interessa sim que te foques nestas competências. Então uma delas é tu seres um bom comunicador. Tu tens de ser um bom comunicador. E uma boa comunicação na atenção a ver com esta mensagem que eu estou a fazer chegar através deste vídeo e conforme a como eu falo, também sim conforme a como tu escreves e conforme a como tu te comunicas principalmente nas redes sociais, na internet, no mercado online. Hoje em dia a internet vem para ficar, como tu sabes. E se tu não tens uma presença forte, independentemente do negócio, do projeto ou do produto que tu tens a desenvolver, tens de ter uma presença forte online. E tens de aprender a comunicar dessa forma também online. Então é importante que tu desenvolvas, se é que já não tens esta competência. Outra competência também muito importante e tem a ver com aquilo que eu estava a falar de início é a tua capacidade de analisar. Tu tens de ser uma pessoa analista. E uma pessoa analista não é só aquela pessoa que analisa e bem aquilo que se passou na vida dela, que lhe trouxe os resultados que ela agora tem, mas sim uma pessoa que analisa também tendências de mercado. Uma pessoa que consegue projetar-se no futuro e perceber para onde é que este mercado se dirige, de forma a que ele crie também um próprio movimento, uma própria tendência e consiga-lhes influir de todo esse momento. Então, a terceira e última competência que eu identifico como sendo transversal a qualquer atividade para que tu consigas viver uma vida em grande, uma vida gratificante, é que sejas uma pessoa focada. Hoje em dia é muito complicado nós nos focarmos porque a informação e o acesso a essa informação é de tal forma acelerado e facilitado que facilmente a gente se distrai. Se nós formos à internet, ligamos a uma rede social, facilmente nós desperdiçamos ali uma hora e às vezes mais sem proveito, ok? a pesquisar morais, a pesquisar fotos, a ver vídeos. Então, é muito complicado às vezes nós nos focarmos. Então, isso é uma competência que tu deves desenvolver. Assim que encontrares o teu negócio, assim que encontrares o teu projeto, o teu produto, ou assim que estiveres num plano de trabalho, num plano de ação, e queiras executar esse plano, foca-te que nem um laser, faz aquilo que tem de ser feito, não descansa enquanto não terminares as tarefas a que te propuseste fazer nesse determinado período de tempo, e só assim tu vais conseguir ser uma pessoa de sucesso. Eu espero que este artigo seja o elucidativo suficiente para que te passe esta mensagem, que eu acho que é muito importante. Eu vou-te fazer chegar vários artigos com conteúdos de valor. Este ano de 2014, para mim foi um ano mágico, como eu já te disse, este ano de 2015 eu tenho muitos projetos também que quero-te dar de forma, e um deles é o dar-te cada vez mais valor, um cadáver de cada vez por conteúdo que consiga fazer a diferença na tua vida, para que tu tenhas também os resultados, e consigas usufruir de tudo isto que o sucesso te traz para crescer. Um forte abraço, obrigado por assistires os comentários e partilhares os meus vídeos, e até ao próximo vídeo. Tchau!